Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu ando sumido no YouTube, tem um motivo, eu estou tendo um problema com a plataforma do YouTube, um problema técnico, por isso que eu não postei mais vídeos, mas decidi postar mais um vídeo aqui. Enquanto eles resolvem, a gente promete que a gente vai suprir essa carência desses dias que a gente ficou sem aparecer. Queria falar de algo importante para você que está chegando em Portugal, que está vindo para o lado de Portugal, Braga, Porto, esses lados daqui, Barcelos, Famalicão, você vai precisar de um carro. E eu não sei se você me acompanha nas redes sociais, a gente fez parceria com algumas concessionárias e a gente abriu um negócio aqui em Portugal que é venda e locação de veículos. Então se você está vindo para Portugal, você vai precisar de um carro para desenrascar no início. Documentação, que é o principal, resolver tudo sobre o documento. E você vai precisar de um carro. E o carro vai ser ou alugado ou comprado. E eu sugiro que você não compre um carro muito caro no início porque você está descapitalizado, você está vindo do Brasil com real e aqui o euro é cinco vezes mais. Então você não vai conseguir comprar um carro que você sonha, uma BMW, uma Mercedes. Porém é possível, depois de um tempo que você estiver aqui, você consegue comprar o carro dos seus sonhos. E eu vou mostrar para vocês um carro de recém-chegado. Inclusive o meu também já está à venda. Eu estou há seis meses em Portugal. O meu que eu comprei no início lá já está à venda. O mercado de venda de carro aqui está aquecido. Os valores dos carros aumentaram. Então eu sugiro que você, assim que chegar em Portugal, compre um carro. Para tirar a documentação, para conseguir um trabalho que é importante. Assim que você chegar em Portugal, as empresas exigem que você tenha um veículo próprio para se locomover. Transporte público aqui não é igual ao Brasil, que você está na parada e tem várias opções para você pegar. Não, aqui passa por hora. Então o carro aqui é muito importante. E eu estou com um carro, nesse momento acabei de lavar ele. Não é um carro novo, é um carro velho, para você desenrascar assim que chegar. Ele está tanto para locação, muito barato, 300 euros. Você aluga um carro desse por mês e você consegue desenrascar ou comprar. Esse carro aqui está custando na faixa de 1.000, 1.200 euros. Você encontra mais barato, mas não nessas condições. Beleza? Eu vou vir aqui e mostrar para vocês. É esse carro aqui. Existe um carro desse aqui no Brasil, eu acho que não é menos de 5 mil reais. É um carro da Kia, é um carro antigo, mas está funcionando todos os faróis. Ele é preto, está com muitos arranhões, você pode observar. As rodas também estão sujas. Está vendo? Esse carro aqui, ele vai para o mercado na faixa de 1.000 e 1.200 euros. Então você já consegue comprar o seu carro assim que você chegar. Está vendo que a cor dele está diferente? Mas é assim galera, para recém-chegado não pode ter muito luxo. Tem que ser humilde, ter a percepção que você está recém-chegado no país e você não pode comprar um carro de 10.000 euros, uma BMW, por exemplo. Você está recém-chegado, um carrinho desse de 1.000, 1.200 euros, 1.500 euros no máximo. Você vai desenrascar muito bem, vai conseguir levar o seu filho para a escola no início. Se não tiver transporte e ônibus de escola, você vai conseguir agilizar a sua documentação. Você não vai ficar em parada de ônibus, vai conseguir trabalho, se locomover até o trabalho. Então com um carro desse galera, você vai longe, beleza? Foi isso que aconteceu comigo na segunda semana. Eu já comprei o meu carro também, vou mostrar para vocês. O estofado dele está rasgado, é normal, banco de couro, está vendo? Pode molhar, não suja muito. O painel dele, não está tão feio, está vendo? Está com um problema aqui, mas isso é cola, você pode colar ou pode deixar assim, porque esse é um carro de início, está vendo? Tem vidro elétrico, trava elétrica, os retrovisores também são elétricos. A parte de trás, está vendo? Um pouco de couro, eu botei algumas coisas ali, que a gente vai botar um carro para lavar. Vidro elétrico atrás também. Está com um pequeno, acho que bateiro aqui, está vendo? Bateiro, ele está um pouco machucado, mas isso não impede de você andar. Ele tem mala, é importante, se você quiser transportar algumas coisas, ir no mercado. É um carro daqui, se eu não me engano, esse carro é 2001, se eu não me engano. Está vendo? Olha lá, cinco lugares. E no início você consegue desenrascar muito bem. Eu já vi relatos de pessoas que chegaram aqui em Portugal, não conseguiram trabalho, estão ainda até hoje com documentação pendente por não ter um carro, porque aqui as coisas são afastadas, você vai para alguns lugares que é um pouco afastado, você precisa de transporte. Se você for esperar transporte público, você vai atrasar a sua vida. Uma pessoa que está chegando em Portugal, ela precisa agilizar, pegar o timing, vou fazer uma ilustração para você, um avião quando decola, o que ele faz no início? Força total para sair do chão, sair da inércia, para quando estiver em cima, ele começa a manter a velocidade para que o avião não caia. Da mesma forma é na nossa vida. A gente tem que chegar acelerado no timing, já vem com o dinheiro do carro, já compra o carro, o carro já é inspecionado, faz o seguro que é barato, você consegue dividir. Com isso você vai na escola, tira a documentação, abre conta em banco, faz como eu fiz, eu fiz isso. Já vi planejado, comprei um carro e com esse carro eu já consegui arrumar trabalho, minha esposa arrumou trabalho, ela já está dirigindo também. Enfim, matriculamos as crianças na escola, tiramos documentação, isso em 30 dias. Se não fosse o carro, eu acredito que até hoje, durante esses seis meses, eu não teria resolvido tudo que eu resolvi no primeiro mês. Então esse carro aqui, é um carro que você, recém-chegado, não é um carro que você vai passar vergonha, porque aqui tem muito carro velho também, em português ele não liga para isso, e tem muito carro bonito importado, que é para as pessoas que já estão estabilizados, tem muitos brasileiros andando de Mercedes, BMW. Porém, você pode perguntar, quando eles chegaram, eles com certeza tiveram um carrinho velhinho que atendeu as necessidades, beleza? Estou aqui na frente desse condomínio, olha que massa. Aí o que acontece, galera? Só para não fugir do raciocínio, não se esqueça, se você vem para Portugal e depender... Olha o transporte público, vazio, por que é vazio? Porque ele passa de uma em uma hora, tem horário para passar, e todas as pessoas em Portugal têm um ou dois carros, um para trabalho e um para passeio. E com você não vai ser diferente, se planeje, venha, compre o seu carro, compre o seu carro ou alugue com uma pessoa de confiança, você já nos segue, já consegue ver o nosso dia a dia. Pode perceber que a gente passa a verdade, não tem intento de esconder, passar mentira. Hoje eu folguei do trabalho, hoje estou trabalhando, porém, a gente abriu esse negócio, que é rentável, a gente precisa faturar. E por que não ajudar o pessoal que está chegando como eu? Você compra um carro com uma pessoa de segurança ou aluga, você pode alugar também esse carro. Eu vou alugar esse carro aí, se tiver alguma pessoa para alugar, por 300 euros por mês, então. Você consegue, em 30 dias, resolver quase tudo. Então você vem, paga os 300 euros, a gente faz um contrato simples, e você pega o carro e consegue resolver tudo, beleza? Então é isso, galera. Desculpa a minha ausência, prometo que vou suprir a carência aí desse tempo que passei desaparecido. O YouTube já está resolvendo, a solicitação já foi feita, e em breve a gente volta com tudo, gravar muito mais vídeo. Então deixa um like. Galera, tem muita gente visualizando os vídeos do canal, tirando proveito das informações, mas não nos segue. Então para agora, nos segue aqui no YouTube, que é de graça, e nos segue também nas outras redes sociais que a gente vem dando dicas diariamente. Beleza? Para quem não me conhece, me chamo Manuel Nascimento. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Esse é o carro.